Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a contratação, o anúncio feito ontem à noite pelo Internacional e que será apresentado hoje do outro lado da avenida de onde eu estou, estou aqui em uma das cabines do CT Parque Gigante, do outro lado no estádio Beira Rio, Magrão, novo gerente esportivo do Inter será anunciado e os próximos, executivo e preparador físico, quando irão ocorrer os anúncios, a gente também dá um F5 no mercado de transferências do Internacional, na busca por um primeiro volante, Cuejar ou Bruno Henrique, quem virá para o Colorado, Ener Valência, quando será o seu último jogo com a camisa do Fenerbahçe, Meia, será o Rojas, Bruno Mendes, tudo isso nesse vídeo a partir de agora, antes disso não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então já deixa agora o like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos conteúdos por aqui, já somos mais de 15 mil inscritos aqui no canal, então eu peço a força de vocês, deixa o like, te inscreve e também ativa as notificações e claro que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO, KTO.com, tem meu código dias que te dá 20% de freebet para dar uma brincada em KTO.com, tá certo rapaziada? Tô aqui no CT Parque Chigante, depois eu quero ao longo do dia trazer mais um conteúdo com detalhes do treinamento que eu pude acompanhar por aqui, pelo menos a parte inicial, o aquecimento foi aberto, mas o mano já esboçou uma equipe e a gente vai falar sobre isso na sequência aqui do canal, mas eu quero começar falando sobre o anúncio e que terá apresentação na sequência por aqui, tá? Que é de Magrão, Magrão que foi jogador do Internacional entre os anos 2007 e 2009, ganhou uma Sul-Americana, ganhou dois campeonatos gaúchos e uma Suruga Bank e que está sendo anunciado, foi anunciado, melhor dizendo, ontem à noite como novo gerente esportivo do Internacional, tá? O que que eu tenho de informação sobre isso? Cargo remunerado, obviamente, vai compor o departamento de futebol na função de um gestor que vai ajudar dentro do vestiário com os jogadores e dentro do trabalho, obviamente, desempenhado pela comissão técnica do Mano Menezes. Vai ser uma voz muito ativa dentro do vestiário com esse grupo de jogadores atual do Inter, é o cara que chegou pra botar ordem na bagaça, é basicamente isso, vai tentar botar ordem dentro do vestiário do Internacional. E tem um ponto importante que tem muita gente se perguntando, Lucas, o Magrão não é empresário? Não vai haver um conflito de interesses? Ele vai deixar de ser empresário? Vai continuar? O que que vai acontecer se ele vai trazer jogador pro Inter? Gente, a informação que eu tenho via Inter é que o Magrão está deixando de lado a sua carreira de empresário, pelo menos por hora. Eu não sei como ele vai gerenciar essa questão de deixar de lado, mas o que o Inter tá garantindo é que ele não será empresário enquanto for também gerente de futebol do Internacional. Ele vai exercer o cargo de gerente. Se por acaso, por ventura ele sair e depois virar, voltar a ser empresário, aí é outra história, não é problema do Inter. Mas enquanto ele estiver aqui no Inter, ele vai ser gerente de futebol do Inter e não empresário de jogadores de futebol. Ele tem o João Paulo, que surgiu aqui no Inter, depois se lesionou no Botafogo e hoje tá lá nos Estados Unidos, bom meio campista. Tem o volante Gregor e as Bahia, que tá na Midiolique Soccer também no Inter Miami, que o Inter teve interesse na última janela de transferências. Mas Magrão, anunciado como gerente de futebol, não coordenador técnico como era o Sandro Orlandelli, mas pra ser um homem do vestiário do Internacional. O que o Inter ainda quer anunciar na próxima semana, tá? Nos próximos dias. Um preparador físico, Flávio de Oliveira, ao que tudo indica, não será esse nome. Há um entrave salarial, ele tem uma multa pra receber do Corinthians até o final do ano, que é o salário dele, até o final do ano, que é um salário entre 110 e 120 mil reais mensais. E o Inter pagava, na última passagem do Flávio de Oliveira, menos da metade desse valor. Pagava 50 mil reais mensais. E o Inter não quer pagar o valor que o Flávio de Oliveira quer, que era o que ele recebia no Corinthians. Porque assim, se ele fecha com o Inter, a cláusula contratual dele da rescisão com o Corinthians é que ele não receberia a multa, que é o pagamento dos salários de 120 mil até o final do ano, até dezembro, que era quando ele tinha contrato com o clube paulista. Então, se ele fechar com o Inter, ele não vai ter direito a isso. Então, no mínimo, o Inter tem que cobrir isso pra ser atrativo pra ele. E o Inter não quer fazer esse movimento. Um preparador físico é o que o Inter procura. Não se descarta o João Goulart, auxiliar da preparação física, que hoje está assumindo a função de preparador físico desde a saída do Jacardo Lourenço, assumir de forma efetiva. Não se descarta isso no bastidor. É um nome muito benquisto do João Goulart. E o Inter ainda procura também, é claro, um executivo de futebol de estofo, de nome, dentro do mercado nacional. Vamos falar de negociações, pessoal. Quero dar um F5 aqui. Ontem a gente trouxe a informação, que a gente já tem trabalhado há um tempo aqui no canal, do avanço do Inter pelo Bruno Mendes, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Em julho pode assinar um pré-contrato. Essa é a ideia do Inter. Só que o Inter tem um princípio de acerto com o jogador. Teria que ter um acerto também com o staff do atleta em relação a valores. Luvas que vai pagar, enfim. E o Inter não quer fazer loucura. Isso eu ouvi de uma pessoa importante do futebol do Internacional. Mesmo que nós tenhamos interesse de um retorno do Bruno Mendes, ele também tem interesse em voltar. A gente não vai fazer loucura nesse sentido. Não vai fazer loucura. Mas tem um princípio de acerto, pelo menos verbal, apalavrado. O presidente conversa quase que diariamente com o Bruno Mendes e tem interesse de ambas as partes. Esse seria o zagueiro para tentar a chegada no meio do ano ou, quem sabe, no final da temporada. Em relação ao número 5, ao volante, que é o que o Inter quer já para julho. Cuejar é o nome da direção. É o nome que tem acerto. É o nome que o Inter ouviu um sim do Awilau e que em julho poderia ser liberado e o Inter teria que comprar esse jogador. Porém, sabendo que os sauditas são um pouco chatos, às vezes, com negociações, o Inter já tem outros nomes em stand-by. E o grande nome seria, tirando, obviamente, o grande nome que o Inter queria, que é o Cuejar, o Bruno Henrique. Do Awilau, 33 anos, pode assinar um pré-contrato e tem vínculo lá até setembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato. Ele está, em vez de ser campeão por lá, está no mesmo campeonato que o Awilau disputa no Campeonato Saudita. O Awilau deve ser o campeão da Liga Saudita. Mas o Inter já tem conversas em andamento com o Bruno Henrique e já teve na última janela. O Inter nunca desistiu do Bruno Henrique, mas sabia que o foco dele era lá no Campeonato Saudita e ele ouviria propostas depois de terminar a temporada por lá. E é o que ele vai fazer. Se o Inter não fechar com o Cuejar, pessoal, dá para dizer que a bola da vez será o Bruno Henrique. E eu tive isso no bastidor do Inter e também conversando com o staff desse atleta. Enervalência, tá? Quando chega o Enervalência, Lucas? Deve ser depois de junho, tá? Entre o mês de junho, aliás, tá? A gente está aqui no dia 27 de maio, tá? Ele tem um jogo na terça-feira pelo Campeonato Turco. Qual é a situação? O Galatasaray é o líder com 79. O Fenerbahçe é o vice com 75. Estão então a quatro pontos e tem duas rodadas. A última é um jogo direto entre Fenerbahçe e Galatasaray, na casa do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, caso não vença, ou caso vença, e o Galatasaray também vença a sua rodada, os dois jogam na terça-feira, a penúltima rodada do Campeonato Turco, o Galatasaray já será o campeão. Mas ainda assim não será o suficiente, porque o último jogo da temporada turca para o Fenerbahçe será a final da Copa da Turquia, que é no dia 11 de junho. O Inter estará jogando contra o Vasco com uma rodada do Campeonato Brasileiro em um domingo à tarde. E lá também de tarde vai ter a final da Copa Turca. Vai ser um jogo, o que pode ser o último, do Enervalência com a camisa do Fenerbahçe, que deve ser, já que ele tem um pré-contrato assinado com o Inter. Depois tem data FIFA, ele deve cumprir essa data FIFA com a seleção equatoriana e depois vir jogar aqui no Internacional. Então, o centroavante, o Enervalência, o primeiro volante, Cuejar ou Bruno Henrique, o zagueiro Bruno Mendes e o meia, não deverá ser o Rojas, paraguaio de 27 anos, que tem vínculo até julho com o Racing. O Inter já tentou, já procurou, mas não sentiu firmeza do staff do atleta, não conseguiu entender direito o que ele queria para o restante da carreira e, por isso, o Inter abriu mão do negócio com o Rojas, pelo menos nesse momento. Mas o Inter ainda busca um meia no mercado para ter uma opção além do Alan Patrick. Tá certo, pessoal? Não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dessa força, que a gente volta ainda hoje para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.